Olá galera, estou aqui hoje no Pico do Jaraguá, vim mostrar aqui para vocês mais um passeio incrível aqui em São Paulo aproveitando esse período de quarentena e eu vou só mostrar um pouquinho das imagens para vocês mas antes eu quero falar que o acesso ele é gratuito e mais só que você precisa fazer um agendamento no site e é super tranquilo, vou deixar o link na descrição caso você queira e lá você consegue fazer o agendamento super tranquilo, vou deixar os horários de funcionamento também e você pode subir de três formas, você pode subir de bicicleta, você pode subir de carro ou então a pé, você consegue fazer uma trilha de carro a subida super tranquila, você tem mais ou menos aí 10 minutos e cada forma de subida tem um horário específico para poder aproveitar o Pico do Jaraguá, ele fica bem pertinho de São Paulo você tem uma vista incrível que você consegue enxergar a cidade inteira é o ponto mais alto de São Paulo, tem mais de 1.100 metros de altura e como eu falei, de carro é super tranquilo e eu estou aqui no centro de concentração para subir a escadaria que já já eu mostro para vocês enquanto isso, fica aí com algumas imagens que eu fiz desse lugar legal essa é a escadaria lá para o Mirante eu conheço como funicular lá no Chile, aqui deve ser o teleférico, não, o teleférico é o pendurado eu não sei o nome, mas é isso daqui quem sabe, comenta aqui que eu quero saber o nome direitinho para não passar informação errada aqui quando você sobe, você consegue tomar uma aguinha de coco, beber uma água vou prestar o curso, ser turístico agora eu estou indo no Mirante para mostrar um pouquinho para vocês da vista aqui era o que eu estava falando para vocês o pico tem 1.135 metros de altitude e você consegue ver uma boa parte da cidade que fica bem aqui, perto do primeiro mirante agora a gente está indo lá para cima, onde ficam as antenas que foi onde eu mostrei para vocês aquela escadaria ou então funicular que eu não sei o nome depois de subir 244 degraus, sem perna, sem ar, eu digo para vocês que subir de escada com máscara é pior ainda e eu espero que quando vocês venham aquele negócio que eu não sei o nome esteja funcionado não dei o tempo ainda para ver a vista Música e 제품 India e Não vou mentir gente, para subir é barra viu? Principalmente de máscara, mas para descer todo santo ajuda, já estou aqui já no finalzinho. Gente é dessa forma que eu encerro o vlog de hoje só pelo cansaço dessa subida, eu mereço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe com tantos seus amigos para conhecer o Pico do Jaraguá e até a próxima aventura.